Se eu disser que nunca mais quero olhar pra você Vão dizer que estou mentindo, não consigo te esquecer Eles dizem que tu faz de mim o que me quer Que sou louco só por ficar com uma mulher que não me quer Mas agora vão acreditar Nessa mulher não quero ouvir falar Hoje eu descobri Olha aí o que! E ela anda por aí Outros braços em qualquer lugar A me enganar Mas agora vão acreditar Nessa mulher não quero ouvir falar Porque hoje eu descobri Que ela anda por aí Outros braços em qualquer lugar A me enganar Aninha Outros braços em qualquer lugar A me enganar